Companhia Metropolitana de Transporte Público, o metrô! Olha bem no teu WhatsApp, olha aí bem. Eu tô te mandando a lista, ó. A lista, né? Os abençoados da planejada. Ó. Ficha, pô. Eu quero saber. Tá vendo aí? Rapaz. Tu viu o nome? Aí, como é que não anda, né? Põe essa lista todinha aqui. Olha, eu quero dizer aqui o São Jones, viu? Ave Maria. E que essa semana nós teremos, essa semana ainda, novidades sobre o combate às facções e na pauta do delegado-geral Lusqueico, viu? É, e parece que já tem operação, hein, ó. Tem? Operação agora, hein? Ô, Letícia, me coloca aí, por gentileza, o queico, por vídeo. Operação agora, já já detalhes. Operação com o delegado Lusqueico, hein? Já já detalhes. A primeira aqui, eu sou a primeira. Vamos sim, companhia metropolitana. O metrô diz que agora não vai parar nas estações, hein? A insegurança. Detalhes agora, na reportagem. No ar. Estamos na Estação Matinha, região centro-norte da capital do Piauí. Essa aqui é onde os passageiros ficam, mas a depedração é gigantesca. Como podemos observar aqui através dessas imagens, onde vândalos vêm aterrorizando aqui a Estação Matinha. Como podemos ver aqui, essa é a situação, olha só. Iluminação pública já não existe mais. Os vândalos estão levando toda a afiação da estação. Olha aqui. A última vez foi agora há pouco. Eles vieram e tiraram toda essa afiação. Fios de cobre estão sendo levados aí por esses criminosos que vêm aterrorizando aqui a Estação Matinha. Olha aqui, o GAL, o Grupo de Apoio Operacional já se encontra aqui fazendo os levantamentos do que os criminosos, os vândalos, estão levando. Todo dia, Jotan, essa situação aqui na Estação Matinha. É que esse povo começou a fazer essas depredações nas paradas de ônibus. Levando ar-condicionado, fiação elétrica e tudo que tinha por lá. Quebrando os vidros. E aí já está quase 90% dessas paradas depredadas. Agora eles estão fazendo aqui, na mão aqui do policial. Isso aqui é cobre. Isso aqui tem um valor significativo. Tem um valor, né? Na venda disso no peso, como cobre. E normalmente é utilizado para compras de entorpecente. A gente foi procurado, né? Pelo Daniel. E a gente vai começar uma investigação sobre isso também. Para que a gente possa, de uma vez por todas, debelar, acabar com essas depredações que agora passaram a ser nas estações do metrô. Nós estamos com um problema sério aqui em todas as estações. Você imagina aí, tem estações nossas. Eu cito aqui o Parque Ideal. Para até as telhas. Aqui é só uma das estações. Já se ventilou-se no metrô que a gente vai chegar a um ponto de não parar numa estação. Eu cito. Vão parar? Não vão mais parar por falta de segurança na estação Ilhotas. Você tem noção? A empresa, a diretoria agora, gastou dinheiro terrível lá. Fez um montante até significativo. Fez rampa de acesso, iluminação. Fez tudo, tudo, tudo. Pois é coisa até de admirar nós mesmos. São o técnico do metrô. Arrancaram uma das luminárias. Isso eu estou falando na estação Ilhotas. Entendeu? E está acontecendo todos os dias essa depredação nas estações. Quer dizer, o governo do estado, que é o patrimônio do estado, está gastando com reforma, mas está julgando gelo. Essa situação, todo dia está acontecendo isso. Todo dia, final de semana. Nem se fala, é ar-condicionado, é... Fios de cobre. Fio de cobre, telha, e aí vai. Levando tudo do banheiro. Tudo, tudo, vai ao sanitário, o que eles acharem, levam. Sobre a questão dos boletins de ocorrência. Seria bom que registrasse para documentar a questão dos boletins de ocorrência. E a gente pede a essa sociedade aí que está nos assistindo, que colabore. Essas sucatas, algumas sucatas que estão comprando esse material, podem ser autuados em flagrante, como vocês têm assistido. Nós, do GAL, fazemos por aí, autuar em flagrante por receptação. Então, não compre. Não compre, porque se não vai ter quem compre, não vai ter quem furte, vai vender para quem. Quando eu falo de não parar na restação Ilhota, eu quero dizer durante a noite, porque nós fazemos essa operação à noite. Então, não está dando condições, tanto para os passageiros, como para o funcionário que já estão à noite. Durante o dia, a gente espera que as coisas melhorem, porque a situação que está, não pode continuar. E a gente pede o apoio dos colegas aqui, para a gente poder dar uma melhorada no sistema, como toda questão da segurança. O metrô agora vai sair escoltado, hein? É, agora eu estava lembrando, ali não é do lado, não da força-tarefa, do lado da secretaria. Exatamente. O metrô agora vai sair escoltado, hein? Rapaz, que vergonha. O lado da secretaria de segurança, né? É brincadeira um negócio desse, rapaz? Sim. Amém.